Música Criada a lei do acesso a informação e comissão da verdade para investigar violações aos direitos humanos É mais um passo para tornar o Brasil transparente e democrático Todos os brasileiros, sem exceção, poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública Governo Federal aprova a renegociação das dívidas de agricultores familiares E veja também Governo vai investir quase 500 milhões de reais para evitar as mortes por AVC no país O médico falou, pare-se, você não vai aguentar E eu não obedeci ao médico O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite Para tornar o Brasil ainda mais transparente e democrático A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei do acesso a informação Que regulamenta a consulta a documentos públicos e disponibiliza através da internet Os números do governo, ministérios e órgãos dos três poderes para consulta de todo o cidadão Foi criada ainda a Comissão Nacional da Verdade para apurar as violações aos direitos humanos Ocorridas entre 1946 e 1988 Carlos Augusto é filho de Carlos Marighella Morto em 1969 durante a ditadura militar Até os sete anos não teve registro civil porque o pai estava desaparecido A responsabilidade do Estado brasileiro pela morte do militante político Só foi reconhecida em 1996 pela Comissão de Anistia do Governo Federal O que eu quero é que a história do Brasil seja contada exatamente como ela foi E que a dignidade de patriotas como Carlos Marighella Seja restabelecida exatamente do modo com que ela foi construída Rosa, filha de um líder de trabalhadores ferroviários Preso nos primeiros dias do golpe militar de 1964 Foi perseguida durante a ditadura E até hoje não sabe os detalhes sobre a prisão do pai Nós tivemos acesso por parte, não foi tudo Eles dão o STM da condenação que foi de dois anos e quinze dias Ele ficou nove meses preso com o indulto de Natal Ele conseguiu sair, a minha mãe estava com tudo arrumado Para ele fugir, fugiu para o estado de Goiás Nós fomos do Rio Grande do Sul Hoje o governo federal deu mais um passo para dar transparência à história do Brasil Agora pela primeira vez nós temos uma lei de acesso à informação Uma lei que disciplina como o cidadão pode exercer esse direito E quais são os deveres impostos a qualquer órgão público Seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público Enfim, toda a administração pública como devem proceder para divulgar suas informações E para atender os pedidos dos cidadãos para ter acesso a essas informações A lei de acesso a informações públicas ainda proíbe o sigilo Sobre documentos que tratam de violações de direitos humanos Nesses casos, a administração pública nas esferas federal, municipal e estadual Dos três poderes devem prestar contas ao cidadão De acordo com a nova lei, a informação deve ser entregue imediatamente após o pedido Se não for possível entregar a informação imediatamente O poder público tem até 20 dias para entregar a informação para o cidadão Ou não tendo a informação, dizer onde ela se encontra E como o cidadão pode ter acesso a essa informação Para a presidenta Dilma Rousseff, as leis representam o avanço institucional E contribuem para consolidar a democracia brasileira A lei de acesso à informação corresponde plenamente ao nosso compromisso Com a transparência de todos os órgãos públicos Garante o acesso à história do país E reforça o exercício cotidiano da fiscalização do Estado Todos os brasileiros, sem exceção Poderão consultar documentos e informações Produzidos pela administração pública Em seis meses, cada órgão público terá que publicar Em página na internet, informações completas Sobre sua atuação, suas decisões, sua gestão orçamentária O sigilo não oferecerá nunca mais Guarida ao desrespeito aos direitos humanos do Brasil A partir de agora, as violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 Que inclui a ditadura militar vão ser esclarecidas É mais um passo para dar transparência à história do Brasil Resgatar a memória histórica é consolidar a democracia E dar transparência aos atos da administração pública É justamente isso que a Comissão da Verdade vai fazer O governo quer mostrar detalhes da violação dos direitos humanos durante a ditadura militar E encerrar a busca de muitos familiares Essa Comissão da Verdade que está vindo Ela vai ter essa grande função De trazer à luz Todos esses acontecimentos Esclarecer as circunstâncias Principalmente dar uma resposta A um drama terrível Que é um crime continuado Que é o que acontece com as famílias Dos desaparecidos políticos Porque na nossa formação cristã, ocidental Enquanto o corpo não aparece Para a família a pessoa não faleceu Ela fica se apegando a qualquer ilusão Então a nação deve isso a essas famílias A Comissão da Verdade será formada por sete pessoas Escolhidas por sua conduta ética E atuação em defesa dos direitos humanos Esse grupo terá um prazo Para ouvir depoimentos em todo o país Requisitar e analisar documentos Que ajudem a esclarecer As violações de direitos Ocorridas entre 1946 e 1988 Eles terão até dois anos Um mandato de dois anos Para poder apurar Três objetivos fundamentais Uma grande sistematização De todas as graves violações Aos direitos humanos ocorridas Durante a ditadura militar Em segundo lugar Uma identificação De arquivos e informações Que possam hoje colaborar Na construção de uma narrativa Em torno dessa história E por último De gerar um relatório Que indique reformas E medidas legislativas Administrativas Que possam ser implementadas Pelo Estado brasileiro Visando a não repetição Desses erros do passado Segundo o Secretário Nacional de Justiça A Comissão da Verdade Não é só uma política de governo Mas uma política de Estado Representando o sentimento De toda a nação De reencontrar com o seu passado Nós estamos diante De uma profunda mudança cultural Na sociedade brasileira Tradicionalmente O Brasil sempre teve dificuldades Em lidar e processar Com as violências Que ele produziu na história É a primeira vez Que está sendo criado um órgão Dentro do Estado brasileiro Para apurar as violações Que esse Estado produziu Produtos e equipamentos Usados por pessoas com deficiência Terão isenção de tributos E financiamento Com juros reduzidos A meta é do Plano Nacional Dos Direitos da Pessoa com Deficiência Lançado esta semana Pela presidenta Dilma Rousseff No programa Bom Dia Ministro Maria do Rosário Da Secretaria de Direitos Humanos Fez um alerta Para que fabricantes E o comércio em geral Diminuam realmente O preço desses produtos Esses equipamentos Serão adquiridos Pelo próprio governo E disponibilizados Para as pessoas Que não terão oportunidade De comprar Porque se encontram Em condição mais precária Em condição, por exemplo De extrema pobreza Numa articulação das metas Que o governo tem De elevar as pessoas Em extrema pobreza Mas por outro lado, Cátia Aqueles que têm a possibilidade De adquirir também Contarão com a situação De desoneração Destes produtos Agora, o grande alerto Aqui Nós queremos Que os fabricantes Que os lojistas Que o comércio De um modo geral E a produção Realmente diminua O custo desses produtos Para a pessoa com deficiência Isso é importante E devemos ter fiscalizações Também Importantes Do ponto de vista Do direito econômico Porque as isenções Que o governo está oferecendo Nós queremos Que repercutam Lá na ponta Para a pessoa Que vai comprar Este produto Não que isso se perca No meio do caminho Eu aproveito também Para dizer Quanto é importante Que os estados E os municípios Participem Dessa questão Da desoneração Há uma série De tributos No âmbito municipal Ou estadual Que o pacto federativo Os governadores Estão sendo chamados A estarem conosco Nessas metas Na educação O plano prevê A aquisição De ônibus Acessíveis A deficientes E contratação De professores E tradutores De libras Na saúde A intenção Que é o SUS Faça adaptações E manutenção De próteses O governo Vai fazer alterações No benefício De prestação Continuada O BPC Atende 3 milhões E meio De idosos E pessoas Com deficiência O programa Paga um salário Mínimo As famílias Com renda de até Um quarto Do salário mínimo Por pessoa Ao vivo A repórter Priscila Machado Está com a diretora Da Secretaria Nacional De Assistência Social Do Ministério Do Desenvolvimento Social E tem os detalhes Priscila Boa noite Boa noite Débora As novas regras São para estimular A inserção No mercado de trabalho Das pessoas Com deficiência Que já participam Do programa Sobre o assunto Eu converso Com a diretora Maria José Freitas Diretora Exatamente Quais são Essas novas regras O que muda Duas regras Importantes Nós podemos destacar A primeira delas Permite uma suspensão Especial Do benefício Do BPC Quando o beneficiário Encontra uma oportunidade De inserção No mercado de trabalho E ele pode Retornar ao BPC Caso seja encerrada Essa atividade Laboral Sem ter que passar Por um processo De requerimento E uma nova avaliação Uma segunda regra Importante É permitir Acumular o pagamento Do BPC Com o contrato especial De aprendizagem profissional Isso Poderá ser feito Por um período De até dois anos Com o BPC Com o contrato De aprendiz profissional Como o beneficiário Pode conseguir Um emprego formal Pelo programa Nós estamos Instituindo O MDS Junto com o Ministério da Educação E o Ministério do Trabalho Um programa Que é intitulado BPC Trabalho Por meio desse programa Estamos promovendo Ações No sentido De Identificar Os beneficiários Que podem Ter interesse De se qualificar Para uma futura Incessão No mercado de trabalho E colocar Ofertas De qualificação Que seja possível Que seja adequado A sua condição A sua situação De escolaridade E a sua condição Também de deficiência E quem pode ser Atendido pelo programa? Os beneficiários Do BPC Que são pessoas Com deficiência Principalmente Na faixa De idade Entre 16 E 59 anos Que é a idade Produtiva Eles podem Procurar A assistência social No seu município Principalmente Das capitais E das grandes cidades Que vão estar Participando Desse programa A partir do próximo ano Está sendo lançado Agora o programa E vamos Gradativamente Expandi-lo Para todas As grandes cidades Do país E as grandes capitais Portanto Os beneficiários Dessas regiões Eles serão Futuramente Visitados Para avaliar Esse interesse De participar Do programa E aquele Que não for visitado Mas tiver O interesse De inserir Num processo De qualificação Profissional Ele pode também Procurar As secretarias De assistência social Nos municípios E manifestar Esse interesse Obrigada pela entrevista Mais informações No site do MDS O endereço É www.mds.gov.br O Conselho Monetário Nacional Aprovou há pouco A renegociação Das dívidas Dos agricultores Familiares Ligados ao Pronaf O Programa Nacional De Fortalecimento Da Agricultura Familiar A linha de crédito De até 30 mil reais Vai estar disponível Nos bancos Para que os pequenos Agricultores Renegociem as dívidas Os juros São de 2% Ao ano E o prazo Para pagar É de 10 anos Segundo o Ministério Do Desenvolvimento Agrário A nova linha De crédito Vai beneficiar 400 mil Agricultores Familiares De todo o país O Brasil Criou mais de 2 milhões De empregos Formais Nos 10 primeiros Meses de 2011 Os dados São do CAGED O Cadastro Geral De Empregados E Desempregados Divulgados Hoje Pelo Ministério Do Trabalho O destaque Positivo Fica com o setor De comércio Em outubro O número de empregos Formais Gerados No país Foi de 126.143 Crescimento De 0,33% Com relação A setembro Sete Dos oito setores Da atividade Econômica Apresentaram Resultados Positivos O comércio O comércio Teve a maior Taxa De crescimento 60.878 Postos Aumento De 0,74% O setor De serviços Teve resultado Superior A média A média Para o mês Com criação De 77.201 Postos De trabalho Aumento De 0,51% A agricultura Por motivos Sazonais Teve perda De 29.913 Postos Queda De 1,77% Em relação A outubro Do ano passado Houve queda De 38,41% No número De empregos Com carteira Assinada Para o ministro Do trabalho E emprego Carlos Lupe A crise Econômica Internacional Está afetando A geração De empregos No Brasil Principalmente Em São Paulo Que concentra Boa parte Das indústrias Do país Você percebe Claramente Alguns setores Do comércio Alguns setores De indústrias Já não contratam Tanto Preocupados Com as encomendas Que eles não estão Tendo Conforme imaginamos Que teríamos Por causa Da crise internacional No acumulado Do ano O número De empregos Gerados Chegou A 2.241.574 Crescimento De 6,24% Com relação Ao acumulado De 2010 A arrecadação De impostos E contribuições Federais Atingiu O valor De 88 bilhões E 700 milhões De reais Em outubro Deste ano A informação Foi divulgada Hoje Pela Receita Federal No período De janeiro A outubro Deste ano Foram arrecadados 794 bilhões E 300 milhões De reais Investimentos Do PAC Mobilidade Urbana Para a cidade De Salvador Na Bahia O anúncio Foi da presidenta Dilma Rousseff Os recursos Vão para obras Do setor viário Como a construção Do metrô De Salvador De olho Na Copa do Mundo De 2014 E também Na solução Dos problemas De mobilidade urbana A linha 2 Do metrô De Salvador Vai ligar A região central Da cidade Até o aeroporto Internacional Num percurso De 30 quilômetros O trecho Vai ter 10 estações Nas regiões De maior movimento Da capital baiana A presidenta Dilma Anunciou a liberação De 1 bilhão De reais Do governo federal O estado Da Bahia Vai participar Com mais 600 milhões Durante o discurso A presidenta Dilma Lembrou que o Brasil Está preparado Para enfrentar A crise econômica Mundial E destacou Como fundamentais As parcerias Entre governos E empresários Como esta que o governo Federal acabou De fazer com a Bahia Sem esquecer Os investimentos Em inclusão social Como alternativa Para blindar A economia Do país Contra os efeitos Externos Nós Estabelecemos E percebemos Que para o país Crescer É fundamental Que se faça Parcerias Não só Entre os entes Federativos Mas o setor Privado Dilma Lembrou ainda Que metrôs De três capitais Já receberam Recursos Salvador É a quarta E que é necessário Apostar mais Nesse meio De transporte Eu acredito Que o Brasil Tem de investir Nas suas cidades Acima De Um certo Número De população Nós estamos Trabalhando Algo Como acima De um milhão De habitantes Nós temos De apostar Em metrôs Damos agora O primeiro prazo Para grandes cidades Salvador tem Dois milhões E setecentos mil E iremos Na sequência Utilizar Uma parte Do dinheiro Do orçamento Da união Para financiar A mobilidade urbana A cada ano Dezesseis milhões De pessoas Sofrem um acidente Vascular cerebral Em todo o mundo Seis milhões Desses casos São fatais No Brasil A doença É a principal Causa de morte Ou incapacidade Só em 2009 Segundo o Ministério Da Saúde Foram registrados Quase 69 mil Óbitos Por AVC No país Investimentos Do governo federal Para combater a doença Vão poder ser decididos Pela população Sete em cada dez pessoas Que tem um derrame Não voltam a trabalhar E três em cada dez Ficam com dificuldades De locomoção É o caso Da jornalista Dolores Com o ritmo de vida corrido Ela passou a ter pressão alta E há oito anos Sofreu um AVC Minha vida Era completamente alucinante Eu tinha três empregos E três empregos Que me exigiam muito Com atividade muito intensa Muita pressão Eu tinha um menino Eu tinha um filho Com dois anos Então além das tarefas Domésticas Tarefa de De criar um filho e tudo De né Eu tinha três empregos Então realmente foi uma O médico falou Pare-se Você não vai aguentar E eu não obedeci ao médico 90% dos casos de AVC Podem ser evitados Por isso O governo federal Criou a linha de cuidado Do AVC Na rede Atenção às urgências Com foco na prevenção A ampliação vai contar Com investimentos De 437 milhões de reais Até 2014 O principal objetivo Segundo o Ministério da Saúde É reduzir o número de mortes Por causa do AVC Para saber a opinião Do cidadão Sobre o atendimento Das pessoas com AVC O Ministério da Saúde Abriu uma consulta pública Até o dia 4 de dezembro Qualquer pessoa Pode participar Enviando um e-mail Para linhadecuidado AVC Arroba saúde Ponto gov Ponto br O vazamento de petróleo No poço perfurado Pela empresa Chevron Na bacia de Campos No Rio de Janeiro Está diminuindo Técnicos do IBAMA Realizaram hoje Um sobrevoo Na área atingida Pelo derramamento A estimativa É de que a mancha Que continuou Se afastando do litoral Esteja com 18 km De extensão E cerca de 12 km Quadrados de área As imagens submarinas Divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo Mostram que o processo De tamponamento Que começou na madrugada De terça-feira Tem apresentado Resultados positivos Com redução do vazamento A estimativa da ANP É de que tenham sido Derramados Entre 200 e 330 Barris de petróleo Por dia Entre os dias 8 e 15 de novembro Hoje a Embratur Completa 45 anos Em 2010 O volume de divisas Deixadas por turistas Estrangeiros no Brasil É inédito Durante os primeiros Nove meses Deste ano Foram mais de 4 bilhões de dólares Valor quase 16% Maior Que o registrado No mesmo período Do ano passado A repórter Ana Gabriela Salles Está ao vivo E tem os detalhes Boa noite Ana Boa noite Débora Bom, um dos avanços Desses 45 anos Da Embratur Foi conquistar cada vez mais O interesse de turistas Estrangeiros Em visitar o Brasil Este ano Inclusive O número de visitantes Estrangeiros Deve superar O do ano passado E bater o recorde Superar então 5 milhões E 100 mil turistas Mas o presidente Da Embratur Que está aqui ao meu lado Flávio Dino Nos dá mais informações Boa noite presidente Bom, qual o balanço Que o senhor faz Desses 45 anos Da Embratur Um balanço vitorioso Representado pelo fato De nós hoje Termos um papel Bem específico De promoção Do Brasil No exterior De apresentar O produto Brasil Para os outros países E com isso Fazer com que Conquistemos Fatias mais expressivas No mercado turístico Internacional De fato 2011 é um ano De recordes Seja na entrada De turistas Vamos ultrapassar A marca do ano passado Provavelmente Chegando próximo De 5 milhões e meio De turistas E também no ingresso De divisas Ou seja Os gastos Que os turistas Estrangeiros farão No Brasil Hoje o principal Interesse do turista Ainda é no lazer Qual o principal desafio Ainda é conquistá-los Para outros ramos De turismo O principal desafio Da diversidade Mostrar que sim O Brasil é um grande destino Para o turismo De lazer Sobretudo no segmento Sol-praia Temos orgulho disso Mas agregar elementos novos Um país que cresce Se desenvolve Se moderniza E apresenta outros segmentos Marcadamente ecoturismo Turismo de aventura Turismo cultural Os grandes eventos esportivos Turismo de negócios E eventos Em que o Brasil Ano a ano Figura entre as principais nações Que cediam Que recebem Eventos internacionais 2012 Também teremos Números ainda melhores Gerando emprego E renda E oportunidade de negócios Para milhares de empresas brasileiras E quais as principais perspectivas Para o ano que vem A Embratur já fez o planejamento? Nós temos ações relacionadas Aos mega eventos esportivos Que são a grande exposição do Brasil Vamos lançar uma nova campanha publicitária Quando das Olimpíadas de Londres E temos certeza De que associando isso A ações de apoio A comercialização De apoio Aos empresários E aos trabalhadores do setor 2012 Novamente Será um ano de novos recordes E assim sucessivamente Quando nós cumpriremos A nossa meta De dobrar o número de turistas E triplicar O ingresso De divisas Oriundas do turismo internacional Muito obrigada pela participação ao vivo Voltamos ao estúdio Obrigada Ana E nós citamos por aqui Outras informações No NBR Notícias Deste sábado Às sete e meia da noite Boa noite pra você Lembre que as reportagens do jornal Estão na internet Uma boa noite pra você E um bom fim de semana Continue com a gente Na NBR E a TV do Governo Federal 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 E a TV do Governo Federal